Olá, o Ministério do Trabalho divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, referentes ao mês de junho. O ministro Ronaldo Nogueira falou sobre o Caged e também sobre a modernização na legislação trabalhista. Veja como foi. Depois de dois anos de queda no emprego no Brasil, para você ter uma ideia, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil um milhão e meio de postos de trabalho. Agora em 2017, no primeiro semestre, nós tivemos quatro meses de números positivos e três meses consecutivos. Isto é sinal de que as medidas que foram tomadas pelo governo, medidas que foram tomadas pelo governo, foram medidas que trazem resultados e principalmente confiança no mercado que volta a contratar. Nos últimos 12 meses, nós temos números positivos de 67 mil postos de trabalho. Se você faz o comparativo, nos 12 meses, lá em 2016, junho 2016, com 12 meses atrás, nós teríamos 531 mil postos negativos de trabalho. Então, há o que o país comemorar por esses números positivos. E, ministro, enquanto a agricultura, a sazonalidade da agricultura, às vezes cai um pouco, mas a indústria sobe, isso o Brasil está experimentando meio que um equilíbrio para deslanchar de vez. Veja bem, o Brasil é um país continental, tem uma capacidade produtiva e tem plantações e colheitas em praticamente todo ano. Então, é natural que haja um movimento nesse setor agropecuário. Determinado mês, contrata mais, determinado mês, contrata menos. E os outros setores, principalmente da indústria da transformação, é a mesma coisa. Tem determinados subsetores que tem mês que contrata menos e tem subsetores que podem apresentar até números negativos. Mas o importante é que o conjunto da economia do Brasil apresenta números positivos e essa é a sinalização principal que o Brasil saiu da recessão e o Brasil volta a crescer e gerar empregos. Não há justiça social melhor do que o emprego. E, ministro, por enquanto a construção civil está um pouco negativa, mas no próximo, agora, quarta-feira, o ministro das cidades vai lançar o cartão reforma. Então, isso vai dar um fôlego também para a construção, com pessoas reconstruindo a casa, fazendo um novo banheiro, reformando o teto, o telhado. O senhor acredita também que isso pode dar um fôlego e até o final do ano a construção civil também vai aumentar o número de postos? Em dezembro, o governo já tomou, em dezembro de 2016, o governo já tomou algumas medidas que sinalizava para fomentar a construção civil. A construção civil demora um pouco mais. Tem a fase da elaboração do projeto, dos licenciamentos, o encaminhamento de propostas, organização da planta, da obra. Isso demanda de um certo processo que demora de seis a oito meses até um ano. E a contratação direta da mão de obra em grande escala sempre se dá quando as obras iniciam efetivamente. Isso deverá começar a ocorrer agora, a partir do segundo semestre. E, ministro, com relação à reforma trabalhista, essa modernização dos contratos de trabalho também deve gerar milhões de empregos nos próximos anos? A modernização da legislação trabalhista foi consolidada em três eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Há expectativa de que, nos próximos dois anos, com as novas modalidades de contratos de trabalho, com base em estudos em países modernos que se utilizam deste mesmo modelo de contrato, o Brasil tem capacidade de gerar mais de dois milhões de depósitos de trabalho. E isso acontecerá. Agora, é muito importante nós ressaltar que a modernização está aí, será efetivada. E o trabalhador terá todos os seus direitos assegurados. O trabalhador vai continuar usufruindo de uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, vai continuar usufruindo do seu décimo terceiro, do seu descanso semanal remunerado, das suas férias, vai continuar usufruindo de todos os seus direitos, que hoje o trabalhador já os tem, com uma vantagem a mais. Ele poderá, através do acordo coletivo, escolher a forma mais vantajosa para usufruir desses direitos. Ministro, para terminar, o senhor gostaria de acrescentar algum outro ponto nesse... Estamos saindo da recessão, não é, ministro? Quem está apostando que o Brasil não vai dar certo, vai errar. Porque o Brasil tem uma capacidade de superação extraordinária, e o Brasil vai gerar empregos, o crescimento econômico e o desenvolvimento social passo a passo. Perfeito. E aí 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 Obrigado.